Presta atenção nessa técnica. Essa técnica eu desenvolvi utilizando os cartuchos da emala, onde consiste em utilizar a ponta da agulha para fazer leves ranhuras no sentido do pelo, assim conseguindo mais realismo e trazendo mais profundidade para o trabalho. A agulha que estou utilizando no vídeo é uma magno curva. Ela me possibilita fazer todos esses efeitos e sombras sem machucar com as extremidades da ponta. E esse é o resultado. Todos os sete de agulhas que eu usei nesse trabalho, vou estar deixando na descrição do vídeo. Então, se você gostou, comenta aí o que você achou. E é nóis!